Essa bolas, abri-me ou não? Bem, Ruth. Mas é, Sr. João, a diretora já tava pra lá com você, imagina agora. Tá tudo bem, tia? Desculpa, diretora, foi sem querer, eu não vi a senhora aí. Se não fosse eu, seria outra pessoa. Mas é que eu tava com a minha... Pra minha sala, agora.